Música Emprego de arma branca no roubo pode justificar o aumento da pena base, confirma a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1110, os ministros estabeleceram que, em razão da Novátio Legis Imelius, estabelecida pela Lei nº 13.654, de 2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena base quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. O colegiado também definiu que cabe ao julgador fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na base lar, nos termos do que dispõe o artigo 387, 2 e 3 do CPP. Além disso, foi firmada a tese de que não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase da dosimetria ou compelir que o Tribunal de Origem assim o faça, em razão da discricionariedade do julgador, ao aplicar a Novátio Legis Imelius. As teses foram baseadas em jurisprudência pacífica do STJ e dizem respeito especificamente aos casos anteriores ou posteriores à Lei nº 13.654, de 2018, que retirou do crime de roubo a causa de aumento de pena pelo uso de arma e anteriores à Lei nº 13.964, de 2019, que incluiu a majoração de pena por violência ou grave ameaça exercida com o uso de arma branca. O relator do Recurso Especial, ministro Joel Ilan Paciornik, explicou que, apesar de o emprego de arma branca ter deixado de integrar a pena do roubo, a circunstância não é irrelevante e se configura como um acréscimo à atividade criminosa. Por ser mais grave a ação do agente que utiliza o objeto capaz até de tirar a vida da vítima, O ministro entendeu ser possível que o julgador considere esse elemento no momento da análise das circunstâncias judiciais para a aplicação da pena-base.